Olá pessoal, eu sou o Darcy do canal Contemplando a Natureza, hoje vou estar apresentando para vocês a cascata da ponte do rio Paranapanema na cidade de Piraju. Vem comigo, vou estar mostrando para vocês. Então pessoal, eu não conheço planta, não é a minha especialidade, quem souber essa flor, vou dar um palpite, para mim eu acho que é paineira, que solta aquelas painas, parece um algodão, sabe? Mas sei lá. Linda né pessoal? Estou lotado de flor. Então pessoal, eu vou estar se aproximando mais para me mostrar essa cascata maravilhosa da ponte que cruza a cidade de Piraju. Pode ver, tem ônibus, os carros passando, cruza de um bairro para o outro no centro da cidade. E vou estar apresentando também para vocês, tem uma obra ali na frente e eles abaixaram o nível do rio. Então onde eu consegui chegar hoje, pode ver, aqui onde eu estou mostrando para vocês, aqui embaixo, era submerso. Olha o tanto que está baixo né? Que eles estão trabalhando. Olha lá. Tem bastante gente trabalhando. Eu vou estar apresentando para vocês. Vou estar chegando mais próximo. Olha pessoal. Ainda bem que não estou vendo o peixe né? Geralmente abaixa o nível do rio. Eles pessoal, represa, não aqui nessa represa, nessa ponte é uma represa também. Do outro lado é altíssimo. Eu já apresentei essa ponte de Piraju né? Ela movimenta duas usinas. Do lado de cá tem uma usina, do outro lado tem outra. Mas, para represar essa água, é na represa Jurumirim. É outra represa que tem em Piraju. Estou vendo se tem algum peixinho aqui nessas poças d'água. Geralmente abaixa de uma vez e eles acabam morrendo aqui em seu oxigênio né? Mas... Olha lá pessoal. Que coisa linda né? Então pessoal, ali na frente tem uns pessoal que estão trabalhando né? Estão melhorando a parte de baixo do rio. Beleza. É reforma. É isso aí. Bonita cascata né pessoal? Esta é uma das usinas pessoal, tá vendo? Fica do lado do meu direito. E do outro lado pessoal, tem outra usina. Aqui na cidade de Piraju, tem três barragens né? Que é essa, no centro da cidade. Com duas usinas, uma de cada lado. Essa barragem tem duas usinas. Mais para cima, tem uma barragem da empresa CBA. Companhia Brasileiras de Alumínio. E a CESP, né? Uma represa enorme. Que represa... A represa Jurumirim. Que fica na divisa entre Piraju e Serqueira César. Muito lindo né pessoal? Vou estar descendo. Porque tem um segurança ali. Eu cheguei próximo demais. E se eles liberar a água, eu posso ficar submersa aqui. É perigoso. Vou estar saindo daqui. Beleza? Que corredeira maravilhosa né pessoal? Eu tenho que ficar olhando para trás direto. Porque se eles soltar a água pessoal, essa água, ela vai passar por tudo aqui. É muita pedra né? Com certeza, não tem como sobreviver. E o nível da água pessoal, chega até quase a parte de cima da pedra ali. E é uma corredeira enorme. É difícil escapar aqui hein pessoal. E o local aqui é proibido também. Eu vim porque abaixou o rio. Com o seu nível normal, não tem como chegar até esse local. Aqui é submerso pessoal. E uma corredeira enorme. É isso aí. Quem gostou pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. E deixar o like. Está compartilhando com os amigos. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.